Música Advogado australiano Bernard Collery declara Nia pronto continua apoio Timor-Leste relaciona o Tratado de Limitação Fronteira Marítima Neve Estado Timor-Leste no Austrália estabeleceu um acordo Também já tem com o apoio no nação Timor-Leste desde a necessidade de Rua Nuluresin Rua Representante Movimento Ocupação Contra-Tacitimor Celestino Guzmão Hateten Estado Timor-Leste e obrigação BOT Ato solidariza o WITNESKI Rússi Estado Austrália Neve Daudaune e a situação difícil Também muito com o advogado Bernard Collery Defende o Tratado de TACitimor A questão é que a gente tem que dizer que a gente tem que falar A solidariedade com a WITNESKI A WITNESKI é uma importante TEPTBs A gente tem que denunciar a informação Quando a Austrália nos agências montam a câmera Espinagem no Palácio Governo Nós estamos discutindo o objetivo de definir a estratégia de Australia. Então, o advogado é o advogado, o advogado, o advogado. O advogado é o advogado. O advogado é o advogado. Então, o advogado é o advogado. O advogado é o advogado, o advogado. Obrigado.